Música Câmara aprova projeto que cria a semana municipal de prevenção contra acidentes envolvendo motos. Mais de 170 jovens já assistem as aulas de qualificação profissional por meio do programa ICASO. E você vai ver também, banda sinfônica da Polícia Militar se apresenta nesta quinta-feira em Araguari. Começa agora o Notícia da Gente. Música A Câmara de Vereadores em Araguari aprovou esta semana o projeto de autoria do vereador Odon Naves, que cria a semana municipal de prevenção a acidentes com motociclistas. O projeto, que foi aprovado por 16 votos, surgiu do crescimento do número de motocicletas e do não cumprimento das normas de segurança que esses veículos exigem, ocasionando o aumento também do número de acidentes, quase sempre com vítimas fatais. Ontem mesmo nós mostramos aqui um desses casos. O trabalhador Hélio de Oliveira Júnior, de 46 anos, morreu logo após dar entrada no pronto-socorro. Ele foi vítima de um acidente que envolveu a moto que ele estava e uma van no cruzamento da Avenida das Codornas com a rua Iambus, no bairro do Bosque. Com a aprovação desse projeto, a Semana Municipal de Prevenção a Acidentes com Motociclistas passará a ser celebrada sempre na primeira semana do mês de junho de cada ano. A ideia é levar a Semana de Prevenção a todas as escolas municipais, estaduais e particulares de Araguari, com o principal objetivo de salvar vidas através de campanhas educativas e técnicas. Até porque o índice de acidentes na cidade é assustador. Para se ter uma ideia, de cada 10 mil motos, pelo menos 5 se envolvem em acidentes fatais. Em Araguari, de acordo com dados do IBGE, o número de motos em 2012 era de 20.187. A projeção aproximada para 2020 é de mais de 37 mil motocicletas apenas no município de Araguari. Quinta-feira clara, parcialmente nublada, sem possibilidade de chuva. Veja como fica a previsão do tempo em algumas cidades da região. Em Araguari, a temperatura varia de 14 a 26 graus. Em Uberlândia, a mínima prevista é de 16 e em Cascalho Rico, a máxima não passa de 29 graus. Agora nós vamos falar de festa. É que em comemoração ao aniversário dos 125 anos de Araguari, que será celebrado na próxima quarta-feira, dia 28, o comando do 53º Batalhão de Polícia Militar, organizou uma solenidade para homenagear o nosso município. Para isso, a banda sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais vai realizar uma apresentação hoje à noite no Cine Teatro Odete, que fica na Avenida Nicolau Dorazio, número 359, no bairro de Fátima. Também participarão do evento a banda-orquestra do 17º Batalhão de Uberlândia e componentes das bandas de música do 4º Batalhão de Uberaba e do 10º Regimento de Patos de Minas. Serão 10 apresentações musicais e algumas danças. O espetáculo será às 20 horas e a entrada é gratuita. A comunidade é convidada a prestigiar. No próximo bloco, mais de 170 jovens já assistem às aulas de qualificação profissional por meio do programa ICASO. E você vai ver também as oportunidades de trabalho abertas em Araguari. É daqui a pouco, eu volto já já. A Pé Menor Calçados, há vários anos atendendo você e sua família em Araguari, agora está ainda mais completa. Do infantil à moda jovem e adulto, a Pé Menor oferece ainda mais comodidade com a linha de confecções. Venha conferir a variedade e qualidade dos nossos produtos. Trabalhamos com crediário próprio. Faça-nos uma visita. Rui Barbosa, 126 no centro. Telefone 3241-6136. A Pé Menor Calçados. A Clima Clínica de Imagem e seu compromisso de oferecer sempre os melhores e mais eficientes métodos de diagnóstico por imagem, traz para Araguari o tomogratadorizado Brilliance Multi-Slice 16 canais. Exames extremamente rápidos e de alta qualidade. Reconstrução simultânea das imagens em diferentes planos. Clima. Há 3 anos a pioneira e ressonância magnética em Araguari. Cuide da sua beleza interior, porque da exterior nós cuidamos para você. Conforto, tecnologia, profissionais qualificados e atendimento especializado. Venha fazer uma avaliação adaptada às suas necessidades. Tratamento corporal e facial completos. Bem-estar, harmonia e sofisticação ao seu alcance. Faça-nos uma visita e veja também as novidades na Boutique Espaço Fama. As últimas tendências da moda em roupas, bolsas e acessórios. Clínica de Estética e Boutique Espaço Fama. Porque aqui você é a nossa celebridade. Estilos Buffet, o buffet mais completo de Araguari. Aqui você encontra tudo em um único lugar. Buffet, decoração, iluminação, cerimonial. Realize sua festa em seu lugar favorito. Eternize os grandes momentos de sua vida. 15 anos, formaturas, bodas, aniversários, confraternizações. Estilos Buffet, transformando os sonhos em realidade. 32410436. Você merece cuidados especiais. Manicure, pedicure, escova, penteados, alisamento, coloração, corte, hidratação, maquiagem e sobrancelhas. Satisfação, conforto e bem-estar. Março Cabeleireiros. A beleza vista nos detalhes. Rua Natal Mujali, número 85, centro. Telefone 3242-2752. Agora o recado é para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. O Cine em Araguari está com várias vagas em aberto. Veja algumas das disponibilidades para esta quinta-feira. Técnico de enfermagem, vendedor de informações comerciais, marceneiro, auxiliar de linha de produção, motoboy, farmacêutico, motorista, entregador, auxiliar de limpeza, consultor e promotor de vendas, veterinário, técnico em segurança do trabalho e montador de calçados. Os interessados devem se dirigir à unidade do Cine em Araguari, que fica na rua Virgílio de Melo Franco, número 261, no centro da cidade. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Depois de muito se falar, já é realidade em Araguari o projeto Jovem Aprendiz da ICASO. Desde a última segunda-feira, mais de 170 jovens e adolescentes já estão tendo aulas de qualificação profissional. O evento de abertura, que contou com a presença dos pais e autoridades, aconteceu no auditório da CDL. Veja na reportagem. A ICASO, que é uma instituição filantrópica, assistencial e educativa, engajada na capacitação de jovens para o mercado de trabalho, conta com a parceria de diversas empresas. Uma delas foi iniciada recentemente com a Prefeitura de Araguari, através da Secretaria Municipal Antidrogas. Com isso, 177 jovens araguarinos já estão sendo beneficiados pelo programa, que através dos profissionais da ICASO, já iniciaram as aulas na cidade. A esses jovens serão transmitidos valores como responsabilidade, proatividade, comprometimento e empreendedorismo. Além de palestras e projetos voltados à prevenção, ao uso e abuso do álcool e drogas. Olha, no passado, antes da gente fazer esse curso de formação, preparar o jovem para encaminhar para a empresa, o menino vivia um ping-pong. Era na empresa e na instituição. Chegava na empresa e a empresa não aceitava porque não estava preparado. O menino não estava disposto. Então, hoje, pela experiência nossa, o curso é muito importante. Ele é dez meses, mas a gente enfoca o comportamental do jovem. Como o jovem convivia na sociedade. Entendeu? Não é aquele negócio de ensinar matemática, tem tudo isso. Entendeu? Auxiliar de contabilidade, ensina tudo isso. Mas o mais importante é o comportamental do adolescente. O empresário aceita o jovem com um comportamento bom, educado, olha olho no olho, cumprimenta. Ele aceita o menino dessa forma e aceita ele também com tudo isso, não sabendo nada. Ele está pronto a ensinar o menino a trabalhar na empresa dele, mas deixa que tenha esse lado comportamental bom. E é esse o enfoque que a ICAS está dando no curso de formação profissional. Quando você manda o menino, o empresário passa a ter graça com o menino. O menino passa a ser engraçadinho na empresa, porque ele nunca viu aqui daquela forma. Entendeu? E o menino faz carreira na empresa. Tanto é que nós pesquisamos, nós temos hoje a ICAS, hoje tem 1.770 jovens trabalhando. 90% fica na empresa depois de um ano de contrato de jovem aprendiz. A empresa não abre mão do menino mais, porque a menina é dela. E vou dizer uma coisa, o menino não esquece nunca mais esse patrão, que é o primeiro emprego. Você não esquece o primeiro patrão. Esse é um casamento perfeito. Então a ICAS não é o mediador disso aí. E cada dia a gente procurando melhorar mais, buscando a confiabilidade do menino com a equipe, buscando solucionar os problemas familiares deles também, no bairro onde mora, na escola, as deficiências que ele tem na escola, a gente acaba infiltrando, interferindo. Então é de fato preparando uma geração nova para esse mundo que nós estamos vivendo aí. Nesse primeiro semestre serão 177 alunos aqui de Araguarina, divididos em quatro turmas. Durante esse curso aí vai haver também uma lida de profissionais, psicólogos, com esses alunos que vão participar do programa. E qual que é o número de funcionários, o que vai ser trabalhado com eles dentro dessas disciplinas, desses alunos que já iniciam nessa terça-feira as aulas? Olha, em todo o projeto nós temos pedagogo, psicólogo e centro social. Hoje você fala que tem 177, 177 que oficializou a matrícula até a data de hoje, mas não significa que está encerrado. Hoje nós estamos aqui em uma condição precária ainda com o CDL. O CDL não tem salas suficientes para isso, nós temos que buscar outras alternativas. O projeto veio para ficar e quando vem para ficar é para abrir as portas para a sociedade num todo que quiser preparar esse menino. Independentemente que amanhã fale assim, o mercado não cabe aos meninos para trabalhar, as empresas estão todas com o menino aí em casa. Entende? Não tem importância. Mas o menino, ele sendo um empreendedor, ele sendo preparado para ser empreendedor, ele também se cria. Ele cria o momento de carreira para ele próprio. E acontece na Uberlândia isso. Hoje nós temos 1.100 salas de aula. Então, vamos supor que esses estão terminando o curso, nós temos só 700 vagas. Mas, automaticamente, parece que Deus provê tudo isso dentro da própria instituição. Cadê aquele menino? Você vai atrás do menino para saber, não, já arrumei um emprego em outro lugar. Independentemente de me andar em casa, ele arrumou um emprego. Então, isso acontece. Quando você está preparado, você prepara para tudo esse mundo. Você prepara até para casar. Por que não preparar para trabalhar? Então, esse é o grande projeto da ICA. E o Raul abraçou, quer estar pronto para ajudar, saiu aqui agora, dizendo que já vai contratar um menino para cada secretaria. Para assessorar o secretário. É aí que começa. Começou, vai embora. E Araguari é a grande, a história da ICA, com o Araguari, é muito abençoado. A ICA hoje existe em função das pessoas que foram lá e plantaram essa ideia. A ideia cresceu e nós estamos de volta aqui para dar o troco. Desde a sua fundação, milhares de jovens já foram encaminhados ao mercado de trabalho, cada vez mais exigente e competitivo. O projeto Jovem Aprendiz vai oferecer muito mais que uma ocupação a cada um desses meninos e meninas que tem nas mãos uma oportunidade única e gratuita. É, hoje, com esse lançamento desse programa tão importante que está no nosso plano de governo, essa capacitação dos nossos jovens para esse programa Jovem Aprendiz, a gente, como repito, o setor do serviço em Araguari, que foi o que mais cresceu ao longo dos anos, batendo o recorde da indústria, da agropecuária. Então, nós precisamos estar atentos a esses números e, de forma planejada, capacitar essa juventude e fazer um trabalho específico voltado para a geração de emprego, uma grande parceria entre o poder público e a iniciativa privada. O projeto contempla jovens de 14 a 24 anos e o curso de capacitação terá duração de 10 meses. A expectativa é que o programa atenda 300 jovens por ano e, para isso, a entidade conta com a parceria da CDL, que cedeu salas para a realização das aulas. Hoje é uma marca histórica para a nossa CDL e para a nossa cidade. Essa parceria entre a ICASO, a Prefeitura, as entidades de Araguari, vai promover um bem-estar para os jovens, vamos trazer conhecimento, vamos preparar esses jovens para o mercado de trabalho e vamos também trabalhar na questão da droga, vamos trabalhar na questão da prevenção. Então, aliando o espaço que nós vamos oferecer para o aprendizado, para que ele possa estar inserido no mercado de trabalho e também sendo um multiplicador da ideia de combate às drogas, que é um mal que aflige aí a nossa querida sociedade araguarina. Então, nós estamos trabalhando realmente focado no desenvolvimento de Araguari e o desenvolvimento passa pela educação. Vamos preparar esses jovens para que eles sejam os nossos legítimos representantes dentro da nossa sociedade. A Secretaria de Desenvolvimento também está envolvida diretamente na causa e deve buscar apoio junto às empresas araguarinas para abrir portas a esses novos talentos. A nossa proposta é gerar empregos para os araguarinos, sejam eles nascidos aqui ou que residem aqui, principalmente. Porque muitas empresas, às vezes, em alguns postos de trabalho, principalmente as empresas que vêm novas, empresas grandes, sempre trazem alguns profissionais de fora. O que nós queremos é qualificar aqui para gerar o emprego e essa mão de obra para os araguarinos, dando aqui também a oportunidade dos salários para ajudar aí na renda familiar. E trabalhar com jovem, sem dúvida, é muito gratificante porque a gente começa pela base. Às vezes, dependendo da família, a estrutura, às vezes, bem orientada ou mal orientada, tem caminhos diferentes. A gente, começando a trabalhar junto com o jovem e junto com as empresas, para que gerem essa oportunidade do primeiro emprego, para que eles possam estagiar, para que eles possam aprender o dia a dia de um trabalho, seja ele administrativo ou em qualquer setor da indústria ou do comércio, é muito importante para a formação até da personalidade desse jovem, de entender o quanto é importante trabalhar, o quanto é importante ele gerar a sua renda, e dali ele poder ter o seu sustento e formar a sua família. Hoje o pai tem essa obrigação, mas ele um dia também vai ser pai, um dia ele também vai ter essa mesma obrigação. Então, ele precisa entender isso desde já, mas de uma maneira descontraída, num curso que é promovido junto da Secretaria Antidrogas, com a ICAS, um trabalho do Antônio Naves já de muitos anos, longas décadas, que ele já vem trabalhando nessa questão do jovem e que dá um resultado muito positivo. E lembrando também aos empresários, a toda a sociedade, que Araguari não tem um centro de trabalho repressivo ao menor. Nós estamos trabalhando aqui jovens de famílias carentes da nossa sociedade, mas que não são, só para esclarecer, não são menores em fraturas. Porque muitas vezes as pessoas confundem e às vezes marginalizam e sem conhecimento. Então, eu convoco toda a sociedade para conhecer o projeto, para ser parceiro do projeto também, para estar colaborando de alguma forma, para que o nosso jovem possa ter uma boa formação, uma boa qualificação e principalmente um bom emprego. E aí fica a nossa proposta ao empresário. Vamos abrir as portas para que todos possam ter essa oportunidade e estaremos colaborando com uma sociedade melhor e para o desenvolvimento da nossa cidade, que é o que nós queremos. Os pais dão total apoio, mas como o emprego vai depender exclusivamente do rendimento de cada aluno, a expectativa vai aumentando entre eles, que entusiasmados pensam no futuro. Eu fiquei sabendo pela escola, foi uma moça lá na escola e falou sobre o curso, aí eu me interessei, aí eu espero que eu entre no mercado de trabalho, porque é assim, né, como é que eu entro no mercado de trabalho, está difícil hoje em dia. Aí, quando a oportunidade a gente vai pegando, aí é isso que eu pretendo do curso, me ajuda a entrar no mercado de trabalho. Buscar a qualificação, então, para você poder se destacar. Isso, é isso que eu quero. Como é que está a expectativa, dá aquele friozinho na barriga? Sempre dá, né. É, isso que eu... Dar aquele friozinho na barriga é mais normal, né. Foi muito boa essa oportunidade que eles acharam para nossos filhos. Está gostando? Acho que isso vai ajudar o seu filho? Vai ajudar muito. Nós podemos falar, ajudar, porque eles estão de menor ainda, né. Então, eu estava muito preocupada, porque eu não tinha dinheiro para ajudar, para pôr ele em curso, e esse curso foi muito bom para mim, ajudar ele. E agora é só esperar? Só esperar. O Notícia da Gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, uma ótima quinta-feira para você, e até a nossa próxima edição, quando eu volto com outras informações. Você, é claro, é o meu convidado. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto